A senhora parecia a doce em ser da mesma Tinha como qualquer outro E já abaixo E com certeza nem marco Preciso Decidindo, alegar tudo e pagar Eu sou o presidente da estrutura Me desprece da estrutura Sabe o descanso da série Eu não me perdoa demício Meu pai, ele está sempre O depôs de suas mães E o que? E quando eu te ligar É que ele te ligou Deve ser pra todo mundo ferrar E quem mudou? E quem mudou você? E volte pra arrumar Joga você pro lado E quem mudou? E quem mudou você? E volte pra arrumar E vamos aplausos Em Deus que é forte Amém?